É aqui ó, não, só ajeitar aqui ó, vamos pegar dois Dois vinha aqui entrar, um ali na Ketapume e o outro aqui E aí a gente vai, um aqui, um aqui E a gente vê aqui se tem alguém passando É, rasga Eu vou segurar aqui no meio aqui, ver o meio e grito se alguém passar E se eles resolverem fazer o que a gente fez ali E a gente depois junta com vocês aqui, a gente pega o meio E vai É É É Eu não acho, mas se eles chegarem quebrando lá aqui, a gente olha Nós vamos tentar segurar a gente vai dizer ó, se ninguém passar, vocês saem e a gente vai entrar É Isso aí Ó Aqui ó, vai dar uma buzinha Espera 10 segundos e dá outra O cara está de perto lá Vamos dar a brindeira O cara é Vou pegar um Isso aí Você está onde? Acabou! 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 Peguei pelas costas Ali tem entradinha ali Eu estava lá tranquilinha Olhando com a César aqui Nessa eu gostei Estou com uma bordinha Estou com uma pessoa para fazer tudo É Esse bar Se você quiser Vai ficar Onde está A B Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. só tem tem dois acho que tá aqui na esquerda viu oi eu acho que tá aqui na esquerda os dois tem quantos matei um então tem dois ainda tá lá no fundo passou correndo lá no fundo os dois vou movimentar aqui pro lado de esquerda oi eu tô aqui do lado esquerdo na frente acabou morreu vocês dois aí acabou não saiu três já só cedo acabou acho que tem que entrar aqui não precisa passar aqui não que nem a gente fez não por isso que a gente perdeu o tempo vai lá vai lá eu vou aqui atrás eu vou passar aqui eu vou passar aqui O que é isso? 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 O que é isso?